Hoje eu vou fazer um bolo de trigo, então pra mim começar eu vou bater aqui 4 claras de ovos em neve Eu vou colocar aqui 4 claras E agora é só bater até ficar em neve Eu desliguei aqui pra mostrar pra vocês que as claras já estão em neve Vou até tirar aqui pra mostrar Aí agora a gente vai colocar as gemas de uma por uma As gemas e as claras ficaram bem batidas, agora eu vou colocar o açúcar aos poucos também O açúcar também já se misturou junto com as claras e a gema Agora eu vou colocar o trigo, mas vou retirar aqui pra me peneirar ele Aqui é uma xícara e meia de trigo O açúcar foi uma xícara que eu não falei, né? Então a gente peneireira aqui pro bolo ficar macio e fofinho Dá leveza no bolo Agora eu vou voltar pra batedeira Antes de eu começar a bater, já vou colocar meia xícara de leite morno Eu vou parar aqui só pra mostrar pra vocês Eu vou colocar uma colher de baunilha Essa baunilha que eu tô usando é em pó, mas pode ser líquido também Que às vezes não é todo lugar que acha ela em pó, né? E uma pitadinha de sal Vou bater agora só mais um pouquinho Misturou aqui a baunilha mais o sal Agora eu vou retirar a tigela da batedeira E vou colocar uma colher de fermento Essa é uma colher de sopa E o fermento é o pó royal Que é o fermento mesmo pra bolo E eu vou mexer aqui mesmo só com a colher Até misturar Com a espátula, né? Terminei de misturar o fermento Eu tenho uma forma aqui Untada e esfarinhada Ela tem 22 de diâmetro Por 8 de altura Então agora é só despejar Pronto, despejou Vou levar no forno Pré-aquecido De 180 graus a 200 graus Depois de 35 minutos 5 minutos em média O bolo assou Eu retirei do forno Deixei ele esfriar Desenformei ele Agora eu vou cortar Pra mostrar pra vocês Como que ficou E fazer aquele café Deixei ele esfriar Deixei ele esfriar Eu tenho um outro E fazer aquele café Deixei ele esfriar Ou pode rodar E fazer aquele café Desenformei ele esfriar